Oi pessoal, hoje eu vou gravar esse vídeo aqui no Roblox, que é um tour pela minha nova casinha, bonitinha. Só vou mudar aqui de pet, que eu não gosto muito desse pet, vou botar um canguru que é a Amelia. Eu dei muita sorte que eu consegui ganhar um Yeti e um canguru que são dois lendários. Olha a Amelia é tão linda. Tá bom, mas enfim, gente, vou mostrar pra vocês. Aqui temos essa geladeira dupla, né, eu falo geladeira dupla porque ela é maior que a que tem só uma, né, eu chamo de uma e a dupla. É esquisito o nome que eu falo. Daí tem o micro-ondas, né, toda cozinha tem. Isso daqui, que é o liquidificador que serve, eu só botei o liquidificador só porque tem como fazer isso daqui, ó, a mistura de smoothie. Daí, por isso que eu botei aqui um liquidificador, deixa eu deixar essa geladeira aqui, que eu não gosto dela ficar aberta. Temos a pia com a torradeira, esses armários aqui que eu nem sei pra que são esses armários aqui. É só de decoração, gente. Daí tem essas frutas, esse negocinho de frutas, né, tem o fogão, o forno, né, que tem que ter, e o lixo, a lixeira. Daí tem essa mesinha aqui no meio que eu quis botar, eu só vou tirar uma coisa aqui, ó, esses dois que eu não gostei. Deu, assim. Daí aqui tem um suquinho de laranja e uma lâmpada gigante ali. É, nem é tão gigante, né, mas vamos dizer que é gigante. Aqui temos uma estante muito fofa, parece uma de coméia, né. É a estante coméia, 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 é, vai ser a estante coméia. Daí aqui tem uma lareira, com sofazinhos e essa pintura linda do porra do sol. Agora, gente, vamos ver o que eu posso mostrar primeiro. Tá, eu vou mostrar aqui a sala de exercícios. Temos uma esteira, esse negócio pra dar chute e soco. Ai, ah! É, eu pulei em cima, né, super certo. Tá, daí tem essa, essa... Ah, as cestas de basquete, que daí tu joga bola, né. É óbvio, né, pra quem mais iria servir uma... Aqui tem o banheiro das minhas filhas, que é a Sakura e a Layla. Daí tem essa pia, bem bonitinha, o trocador, né, que precisa. E essa banheira muito fofa de baleia. Banheira dupla. Aqui é o quarto de visitas, tem... Não, o quarto de visitas é mais chique que o meu, gente. Aqui é a cama, com dois armários. Uns dois... Negocinho aqui, umas duas lâmpadas. Com esse... Eu esqueci de botar banquinho, gente. Depois eu boto. Com esse... Essa penteadeira. E uma TV. Daí, gente, aqui tem essa visão, ó. Bonitinha pro lado de fora, que eu vou mostrar. Agora vamos ver o lado de fora. Ai! Eu bati de cara no vidro. Aqui tem esses dois sofazinhos bem confortáveis. Tem aqui o lugarzinho pra comer, que a Amelia tá comendo, inclusive. Eu acho muito bonitinho, que é arco-íris. Uma palmeira. Com esse outro banquinho aqui. Outra palmeira. Gosto de plantas, hein? Eu gosto de plantas. Daí, aqui tem esse lugar aqui, que eu achei muito chique, ó. Que pode ser que seja a capa do vídeo, até, ó. Olha que bonitinho. Muito lindo. Daí, aqui tem essa casinha pras minhas filhas, que eu não passo. Eu sou muito alta. Então eu não passo. Tá, deve ter a casinha aqui e esses brinquedinhos aqui, que é Lego, ó. Eu botei Lego. Olha que bonitinho as contusões que elas estavam fazendo. De uma casinha. Daí, aqui tem essas cadeirinhas pra mim, né? Pra eu poder conversar com alguém. E aqui é uma banheira pra criança, ó. Que legal. É muito bonitinho. É tipo assim, ó. Aqui tu vai entrar, daí que tu pode subir e escorregar. Daí que tu pode subir pelo escorrega e escorrega de novo. É muito legal. Achei muito bonitinho. Tem essa rede aqui pra eu poder dormir também. Tem... 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 Também pode ser a capinha do vídeo. E essa parte aqui, que é a parte mais chique da casa. Ah, não. Calma. Vou mostrar a piscina. Aqui tem uma escadinha, né? Tem escadinha aqui pra tu poder sair da piscina. Deixa tu sair da piscina! Aí. Daí tem essa boia de Flamingo. Flamingo. Ó, eu tô aqui. Eu tô aqui embaixo. Da boia de Flamingo. Peraí que tem que comprar. Não entendi. Eu tive que comprar a boia pra... Daí depois tem que comprar de novo pra poder usar. Sendo que eu tô na minha casa. Ó. Quer ver? Itens de compra. Daí que por... A Flamingo por 150 reais. O item será adicionado à sua mochila. Eu não vou comprar, porque eu tenho só 524 moedinhas. Tô muito... Muito pobre. Daí aqui tem essa mesa muito bonitinha. Muito chique, ó. Com uma água de coco. E tem essa TV gigante. Que é muito esquisita isso daqui. É uma pessoa girando a cabeça, né? Super normal. Eu que nunca vi. Aqui, ó. É a... Como é que fala isso daqui? É churrasqueira. E essa lâmpada é super chique. Agora, vamos entrar e vamos para o segundo andar. Primeiro, deixa eu fechar essa porta aqui, né? Agora, o segundo andar. Aqui tem essa varanda, ó. Que bonitinha. Tem uma dos cadeirinhos pra eu poder sentar e ficar olhando a vista, ó. Deixa eu aproximar aqui a vista. Tem como ver lá a piscina, né? Deixa eu mudar essa câmera. Porque essa câmera aqui, ela me incomoda. Aqui temos o meu quarto. Tem essa... Esse manequim, ó. Que é uma roupinha que eu botei. Esse manequim de uma roupinha que eu botei. Daí aqui tem esse negocinho, porque é pra bebê, ó. Tá pitando. Ele apita. Sendo que é a hora do bebê fazer tal coisa. Tem uma estante. E esse negocinho aqui que eu não sei o nome. Aqui tem uma caminha pra bichinhos. Cadê a Amília, gente? Ela sumiu. Tá, ela veio pra cá e sumiu. Tá bom, né? Daí aqui temos a minha cama com esse negocinho aqui. Esse abajur. E tem aqui, é... Essa lâmpada aqui. E tem outra lâmpada aqui. E o meu quarto é o quarto mais iluminado. E, gente, eu posso aproveitar e olhar a TV enquanto eu durmo. E aqui também é como se fosse minha escrivaninha. Aê, a Amília chegou! Vai dormir ali. Quer ver? Ela vai dormir? Vamos esperar ela dormir. Ela tá dormindo. Daí aqui temos o banheiro. Tem essa banheira super chique, né? Hidromassagem, a privada. Esse box é grande. O box é grande. Vamos tomar um banho. Cansei já. Daí aqui tem essa pia com um negocinho pra tu poder... Lavar a mão. Pra secar a mão, né? Daí, agora vamos para a última parte da casa. Eu acho que... Gente, desde que sugestões... Do que que eu posso colocar nessa área aqui que eu tô achando vazia? Um tapete, talvez? Que ele é legal. Aqui é o quarto das minhas filhas. Inclusive, elas estão dormindo aqui, ó. Olha lá, ele lê a Sakura. É, no último vídeo eu falei errado. No último não! Eu já tô achando que é o último. Não. É um outro que eu fiz de... De Roblox também, que era desse jogo aqui. Aqui tem esse negocinho pra elas poderem dormir que gira. Tem esse trocador aqui, ó. Pra eu trocar elas. Um armário muito fofinho, ó. Tem um macacão e um chapéuzinho ali. Daí tem esse lugarzinho onde tu mede a altura. E aqui, ó. É... Tem um espelho. E tem aqui um ursinho com umas mamadeiras aqui no canto. Um patinho de brinquedo. É... E essas... Como é que fala? É... Chupeta. Com essa lâmpada aqui muito fofinha, ó. Que é de uma pérola. Daí aqui tem uma casinha com um armário embaixo. E aqui, ó. Tem essa lâmpada de lava apagada. Não, apagada não. Só porque tava escrito lá em cima. E aqui tem essa caixa de brinquedo, ó. Daí tem como fechar e abrir. E tem esse chãozinho com esse capete de unicórnio. Que eu acho que eu vou mudar. Acalmei aqui. Inclusive o teto também vou mudar. O teto não quer mudar, tá bom? Então deixa eu botar aqui no chão. Assim, talvez? Não. Assim? Não. Assim? Não. Não, gente. Eu acho que tava bom naquele jeito, né? Vamos ver assim. Não, assim não. Tá, vou deixar do jeito que tava. Assim. Não, assim ficou muito chamativo. Então vai ser assim. Mas enfim, gente. Calma aí que tem uma cena bonita. Volta aqui, ô Mili. Ó, gente. Vida louca. Vamos lá, vida louca. Ui! Caí na piscina. Parabéns. O acontecido... O inacontecido aconteceu. Enfim, gente. Calma aí. Eu vou te levar lá pra caminha. Não. Vamos sentar aqui, ó. Enfim, gente. Bye! Olha, eu vou ouvir. Mas, gente, tchau, tchau!